A gente está acelerando um pouquinho, mas daqui a alguns minutos já é a sessão e eu não posso atrasar aqui a nossa sessão, que hoje temos votação, iniciamos a votação sobre orçamento da cidade, mas eu não poderia deixar de falar. Quando eu pedi no mês de maio para poder fazer a reforma do Forte São Mateus e do Mirante, eu mesma estive visitando e vi que a situação estava precária e que a gente tem que ter um olhar especial. E aí, coincidentemente, hoje tem que estar na pauta uma indicação minha e nessa indicação eu peço que cobrem a entrada. Em várias cidades de efeito disso, a gente não está aqui para superfaturar nada. Antes que alguém já entre nesse critério, nós vamos cobrar um valor simbólico que, na verdade, vai ser diretamente passado por fundo de cultura. Isso eu também falei em reunião aqui com toda a equipe da cultura. E a secretaria vai administrar essa verba para a manutenção dos monumentos. Então, não tem terceiros, empresas, não tem nada disso. Toda a verba arrecadada da visitação, ela vai ser exclusiva para melhoria e manutenção do próprio monumento que está sendo visitado. E a gente vê que cidades aqui do nosso lado, eu até dei como exemplo o Cristo no dia da reunião, vou dar mais uma vez, porque a gente não pode estar para trás, a gente tem que estar sempre evoluindo. E copiar as coisas boas e que dão certo, a gente tem que copiar sim da cidade vizinha, do município vizinho. E por que não, na nossa cidade, que é tão visitada, aí algumas pessoas até questionaram, mas o morador vai ter que pagar? Não, o morador não. Assim como não paga o estacionamento, mas vai existir critérios. A gente ainda está fazendo alguns estudos, né, Eliamar? Mas isso vai ser a responsabilidade da própria Secretaria de Cultura tomar a frente disso e ver o que é possível e o que não é, mas agraciando aos moradores, mas porém que os visitantes façam, né, paguem essa tarifa, porque vai ser muito bem utilizada para manter esses monumentos. Então hoje a sessão vai estar em pauta, em maio tinha pedido isso, nós vamos ter a reinauguração do Forte no sábado, agora, próximo às 17 horas. Ah, domingo, obrigada, Eliamar. Domingo, às 17 horas, com desfile, né, do pessoal da Rua dos Biquínis. Então, quem quiser também estar lá presente, prestigiar esse evento. E eu quero abrir, antes da gente passar aqui para o Luciano, para o Tim, ele usar a tribuna, que é do projeto Tomolos Humanos, que também sucinta o Tintinho, porque ele também gosta de falar, né, ele tem que ficar aqui, ó, ó, gente, eu falo a peça, não sou egoísta, aí eu quero falar a peça e não quero deixar muito falar ali. Mas não é, não, é porque agora eu estou aqui, ó, tem gente já me mandando mensagem, vereadora, olha o horário, hein, vereadora. Então, assim, eu estou sofrendo uma pressão agora, entendeu? Aí eu estou aqui olhando o celular, que a sessão tem, não pode atrasar, enfim. Mas, Tim, desenvolve aí o seu projeto. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Primeiro, eu quero parabenizar a Letícia, que eu admiro, a mulher corajosa, né, nesse pouco tempo de trabalho, hoje, testando conta, se é cozinete na cidade, né, com o vereador, que está com a... Parabéns, Letícia. Eu vou ser breve falando do Tintinho Urbano. O Tintinho Urbano é um projeto que surgiu na necessidade de ocupar o tempo possível das crianças. Hoje a gente atua no Mano da Correia, que é onde a gente tem a sede, e a gente está presente nos crais de todo o município, através de integrantes, que tocam junto com o grupo. O Tintinho Urbano, eu vou explicar o Tintinho Urbano. os tamboros, porque é tamboros urbano, porque a gente não tinha espaço, a gente começou a ensaiar no meio da rua, começamos a melodia de crianças, a gente conseguia concentrar no número de 60 crianças, né, nosso bairro, é um bairro, todos sabem que é um bairro complicado, e daí a gente conseguiu lapidar pedras preciosas, garotos que hoje estão sendo multiplicadores dessa ideia que a gente levou, que é a musicalidade, que hoje eles atuam no crais como multiplicadores. Como a gente não tinha estrutura de estar abrigando essas crianças no nosso espaço, pelo fato de não ter um psicólogo, não ter uma assistência social, então a gente fez essa parceria com a assistência social, né, de ter esse profissional trabalhando junto com eles, e a gente fazia essa triagem, né, a gente via que a criança tinha essa vulnerabilidade, a gente indicava o crais, porque a gente não tinha estrutura para isso. A gente conseguiu, nesse período de 10 anos que tem um trabalho de urbano, a gente conseguiu formar uma banda, a gente fizemos apresentações de principais festas da cidade, principais eventos que aconteceu, como Jornada da Juventura, quando passou o Papa, Tocha Olímpica, fizemos participação no Estrela, que é o programa da Angélica, enfim, são resumos de coisas que a gente atuou durante esse período. Nessa jornada, a Letícia nos conheceu, eu já conheci a Letícia bem antes mesmo de ela ser vereadora, e ela é, o mesmo perfil que ela tem hoje como vereadora, ela já tinha antes dessa garra. É uma pessoa que, eu costumo falar nas ruas e nas rodas de conversa, que não mudou, que geralmente a gente dá o nosso voto de confiança, esperando que a pessoa chegue aqui e realmente nos represente, e a gente tenha uma execução. A Letícia foi diferente, é uma pessoa que está junto com o projeto, sempre dando incentivo, sempre que tem qualquer evento, qualquer atividade que ela saiba que cabe no Tamboros Urbano, ela sempre está impulsionando esse trabalho junto com a gente no bairro. Então, eu vou finalizar aqui, agradecendo a todos, e deixar também o nosso número de contato para a show, gente. Não posso perder a oportunidade, né? É 998-8408-83 e 998-2740-21. Tá? Se alguém quiser fazer casamento, aniversário, a gente toca de nacional e internacional. Tá bom, galera? Obrigado aí. Obrigada, Tim. Eu que agradeço de estar junto com vocês, como no início eu te falei, se eu vejo que o projeto é sério, eu vou mesmo, estou junto, faço o que eu posso. Às vezes a gente encontra barreiras juntos, mas na maioria das vezes a gente passa por cima, né, Tim? Então, é agradecer também a receptividade que eu sempre tive lá com vocês, recíproco isso. E, quando fala de criança, não tenha dúvida que, não só o seu, o projeto da doutora, na palca, mas que eu posso estar de frente. eu sempre estou com o lado da CAGEF, né, da saudosa nossa amiga, né, Rosa Brandão, que não está entre a gente, mas deixou esse legado, que até hoje também a gente procura ajudar aquelas crianças, que precisam hoje mais do que nunca. Então, falar de criança, às vezes eu, eu me embolo, né, Luciano? O Luciano sempre me catuca aqui. Eu não vou mandar na CAGEF, não vai prestar, não, Luciano. Mas o Luciano vai finalizar com os projetos que viraram lei, né, que já foram funcionados, e a gente não leu todas as indicações, né, devido também ao horário, mas lembrando que tudo está nas nossas páginas, nós vamos fazer a ata dessa audiência, também vai estar aberta ao público, quem quiser, nós vamos estar pegando as cópias, gente, ó, é só para mostrar, né, nós três temos essa quantidade, nós não lembramos nem a metade, não é? São ofícios, a viagem, eu tenho que falar, vamos atrasar o processo só um pouquinho, né, Eu fiz uma viagem que deu uma polêmica enorme, porque todo mundo fala logo, né, antes de ver quem é a pessoa, já fala logo, ah, é político, viaja uma passeada. Então vamos fazer assim, vamos fazer assim, eu leio os projetos, os que já foram, os que já foram sancionados, viraram lei, eu deixo aqui também, que no site da Câmara, no site da Câmara tem todas as leis, todas as indicações, tudo o que a vereadora fez durante o seu mandato, lá também tem, tá bom? é carbofrio.rnj.leg.br. Então no site tem todas essas, todo o trabalho da vereadora está lá também, então a gente termina aqui, você explica a viagem e encerra. Pode ser assim? Não, vou quebrar o protocolo, vou quebrar o seu protocolo. Gente, não, e agradecer, o Luciano é um amigo querido, que eu conheci aqui, né, trabalhando junto, e a gente é assim mesmo, a gente tem várias reuniões, vamos fazer isso? Não, vamos fazer diferente. Aí às vezes ele também não compara comigo, eu aceito, mas isso mostra que a gente tem sempre que estar em sintonia, não é sempre baixando a cabeça, né, Luciano? Hoje a gente já teve um embate, eu já aceitei, antes de começar a sorrir, não, lembra? Então você está com um pontinho na minha frente. Então o que acontece? É que o senhor não perdeu o assistinho, né, Luciano? Deixa eu falar da viagem, porque eu passei pra caramba, agora você não quer que eu ponte pra todo mundo. Então, isso deu uma repercussão negativa, gigante na viagem. Ah, ela foi usar o dinheiro público, ah, ela usou o dinheiro, e eu que paguei a viagem, que a gente pague imposto, enfim, gente, eu ouvi de tudo, eu ouvi de tudo que vocês possam imaginar. Ah, ela está gastando o dinheiro da prefeitura, e a prefeitura não tem dinheiro. Tudo que vocês possam imaginar, eu ouvi, mas aí o que eu fiz, pastor? Pedi orientação a Deus, né, porque senão já vi o que eu ia fazer, né? Mas, Deus sempre tem o melhor pra mim, eu não duvido nunca disso. pedi a ele orientação, pra exatamente ter paciência, porque a resposta da viagem, ela não era imediata. E eu sabia disso. Eu sabia que muita gente ia tacar pedra, eu sabia que ia ser negativo. Por quê? Porque muita coisa, a gente só pode tornar público depois que realmente for oficial. e como eu fui pra trazer melhorias pra nossa cidade, foi o que eu falei, é vaga, eu concordo, eu concordo até com as críticas que fizeram, com algumas, que algumas foram ofensivas, e isso eu não concordo. Não ofendo ninguém, não gosto de ser ofendida. mas algumas críticas são construtivas, né, pro nosso crescimento, e a gente aceita. Porém, que fique claro, que realmente algumas viagens, elas só podem, a gente só pode passar o cunho real da viagem, quando tiver documentado, documentado e oficializado, por documento. Isso é de praxe. Então, o que que aconteceu? Eu precisava receber o ofício, que era da União, realmente provando que aquela emenda que eu fui buscar é nossa, pra eu poder passar isso adiante, rádio, televisão, Facebook, jornal. E o que que eu fiz? Quando eu recebi o ofício, primeira coisa que eu fiz, porque também é uma norma, levar ao executivo. Foi o que eu fiz. Acho que todos puderam ver, que eu bati foto, entregando ao prefeito, entregando pro responsável de projetos, e mostrando que aquela emenda que eu fui buscar, naquela viagem na Brasília, é nossa. Então, hoje nós podemos nos orgulhar de ter meio milhão, que está vindo para a nossa cidade no mês de abril. Tem data. Muita gente falou, ah, mas isso não vai chegar. Gente, não é assim. O documento é um documento oficial. A emenda, ela vem da União, e o deputado federal, que direciona. Como o nosso amigo Renan lembrou, agradecer aqui ao Júlio Lopes, que nos enviou essa emenda, que nós vamos estar construindo o nosso primeiro céu, né, doutora? Que é o Centro de Especialidades Odontológicas da região, e será totalmente, aí vai para a Kelly, totalmente acessível, com rampas, elevador, banheiro acessível, sala acessível, portas. Então, eu tive esse olhar especial, sim, pela pessoa que tem a ciência. e vou ter sempre, em tudo que eu puder, né, colocar o meu dedo, a minha mão, é, vai ter esse olhar. Então, hoje, sou uma pessoa realizada, em saber, que quando me tacaram pedra, eu aguentei firme, e falei, quando a resposta chegar, né, não vou precisar mais, me aborrecer, né, com o povo menor, e mostrar para a sociedade que a vereadora é uma vereadora séria, uma vereadora que busca melhorias para a nossa cidade. Vou deixar você terminar, me lembrou. Então, vou passar agora para o Luciano. Então, vamos para os projetos que foram, viraram leis.